Voltando ao monte, o chão e o sol Que o bagulho deslizou e a vontade de sentar Deltanando o brilhante do sul O barquinho mora na noite, mandando a gração Tudo isso é paz, tudo isso traz Como acabou de verão, então O barquinho vai, a batinha cai O barquinho vai, a batinha cai